Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô muito tempo sem fazer vídeos, né? Assim, cara, minha vida tá muito 360 graus, entendeu? Muitos projetos mesmo, gente. Agora, nesse momento, eu tava conversando com uma atriz maravilhosa, que é muito amiga minha, a Christy Dustin, pra aí. Kirsten Dustin, é a Christy Dustin, Dustin. Kirsten Dustin, é, pois é. Pra quem não sabe, ela fez Gilmanji, ela fez uma entrevista com vampiro, né? Fez um filme muito polêmico, muito complexo e complexibilizante, que foi Melancolia. Enfim, ela é uma ótima atriz, entendeu? Muito legal, muito bacana. E a gente é muito amigo. E a gente até tá com um projeto em comum, que eu não posso falar muito. Mas a gente, né, vai estrelar um filme bem bacana, bem legal, sabe? Com texto, entendeu? Com texto, é um filme com texto. Não é filme, assim, leve, não, entendeu? Porque eu só faço filme com texto, roteiro, entendeu? Nada de improvisar, eu odeio isso, gente. Porque o negócio é texto, porque o ator, ele precisa de texto, entendeu? Então, eu tava lá, né, falando com a Kirsten Dusty, Kirsten Dusty, e ela falou que a minha pronúncia é maravilhosa, que eu falo que nem, assim, um lorde inglês. Gente, pô, ganhei o dia, né? É tão bom ter bons amigos, assim, sabe? Sinceros, verdadeiros e concretos que existem mesmo, né? Então, é isso. Um beijo. E eu vou falar mais sobre os meus projetos, mas, assim, bem superficial, porque eu não posso ficar me aprofundando muito, né? Porque, enfim, é segredo. Mas, gente, ó, o ano que vem vai vir muito filme legal, com cabeça e com texto, né? É, protagonizado por mim. E a Kirsten Dusty, ela, com certeza, entendeu? Ela vai ser minha parceira, né? A gente, pô, quando eu viajo, eu sempre encontro ela, entendeu? A gente vai pra Orlando, toma café da manhã, num hotel muito bacana, sabe? Não é um hotel, não é um hotel chique, não é chique, mas ele é confortável, ele é rústico, ele é um rústico chique, entendeu? Muito bacana, a gente conversa muito. Eu encontro muito o Woody Allen também, a gente também tá com muitos projetos em andamento. Quem me ligou ontem foi o Amodova e também eu mandei um fax pra Fernanda Montenegro, entendeu? Nós somos muito amigos. Então, é isso, gente. Eu tô que tô, entendeu? Então, um grande abraço pra vocês. É um vídeo bem rápido, tá? Só pra falar o que está acontecendo comigo, porque é um diário mesmo, né? É um diário que eu estou fazendo. Eu tô fazendo dois diários. Eu estou fazendo um diário filmado, né? E o diário no meu arquivo, no computador, que eu escrevo, porque eu acho que tudo, gente, tem que ter texto, entendeu? Então, um grande abraço pra vocês. E galera que fica falando mal de mim, um grande beijo também. Vamos procurar uma coisa melhor do que fazer. Ah, sei lá, vamos passear, vamos encontrar outra metade, né, gente? Vamos ser felizes, gente. Vamos parar de ser assim, recalcado, né? Que isso não é legal, não é bacana, porque o mundo não evolui, sabe? A gente tem que pensar em coisas boas, em coisas bacanas, porque o mundo, ele precisa de mais amor, gente. Pois é, mais amor. Pensa nisso, entendeu? É, mais amor, mais tudo. Porque o amor é tudo, gente. O amor é tudo. É tudo. Então, é isso. Tchau.